Ahn, mano, caraca, eu tô muito perdido, velho, eu não sei mais jogar Rust, velho Cara, ó, a cara do wipe hoje vai ser labs, mano, papo reto Na hora do wipe, né Só que pra eu ir labs solo, eu vou precisar de uma arma, então eu acho que eu vou fazer o rolê da M92 Se eu não encontrar nenhuma arma no meu speedzinho uran O problema desse server é que é um servidor Zerg, velho, então Eu tenho que morar do lado de uma fishing village tier 3, velho Jogar trio oficial é mais difícil do que jogar em servidor Zerg Depende do servidor, mano, se você joga solo em servidor trio é difícil mesmo Agora se você joga em trio em servidor trio é fácil até demais, velho Um dos motivos de eu parar de jogar em servidor trio é porque era muito fácil, velho, jogar em trio lá A gente fazia o Bradley, velho, tipo, vinha ali dois, três clãs da Calta no Bradley Nos primeiros Bradley, depois não vinha mais Eu até ficaria feliz em pegar esse loot aqui, mas não vai mudar pra mim na minha vida Vai vai pra daqui a pouco Meu Deus Passou alguém aqui, velho Meu amigo Tá mal não Você não vai acertar aí tu pra mim? Ei, bro O que você está fazendo, bro? Mas é BR pra caralho Eu sou amigo, eu sei que... Deixa eu ver o que tá rolando aqui, velho Mano, o cara real não consegue fazer o Bradley, velho É o crime F, mano, eu não entendi nada Fuguei Mano, F Vou acabar com o pick do Goiás, velho Cara, de onde que veio esse urso, velho? Ele só spawnou, tá ligado? Até que pariu, velho Aí tá de sacanagem Mano, é tipo, é um negócio assim que eu vou te falar, velho É o Rush mesmo É um jogo, cara Mano Bueno, cara E como eu iria aqui E aí Tchau, tchau. 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 Será que é só um cara, velho? Se é só um, ele me escutou, mano. Nossa, pidei, velho. Pô, os cara não tem cabeça, velho. Matei o cara, senão um HS, velho. Não era só um, velho. É. Não foi tão, velho. Pera, o cara tinha uma... LR tá junto, senão... Ai, Jesus. Vou dar pós-garagem, né? Útil. Útil. Pode ter garagem, é útil. Fodeu. Tchau. 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 Ow. Eu fui carregado. Eu matei os dois? Me solta! De barco, meu gato, cara! Me solta! Mano! Me solta, cara! Filha da puta! Caraca, moleque! Eu matei os dois, velho! Graças a Deus, né, mano? Graças a Deus, né, velho? Ah, como tubulgo mar... Assim, escamação água, mano? Oxita! Esse cara tinha AK, velho! Não, uei! O que esse cara tá fazendo com AK, velho? Oh! Pera, o outro barco carregou, mano? Ih! As águas carregaram o outro... Mano, o cara que aprende o recuo... Oh, tem cara vindo! Nossa, o tanto de cara vindo! Não, mas... Ah, fuck Vai quem roubar esse bug, né, velho Mentira! Mentira que eu derrubei ele, velho No way, no way, mentira, mentira Não derrubei, caralho, eu não derrubei, velho Cara, imagina, mano, mas como que eu não derrubei, velho? Porque ele pegou na perna, né, mano Caralho, o moleque tancou três tiros de bolt, velho Ih, deu inválido um A, F O primeiro tiro deu inválido porque ele tava pulando, velho No way, mano Ok Ih Ó Olha aqui, ó Quase errei Tudo calculado, chat Quase errei 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 Let's go man. Let's go man. Can I drive? Guys, you're leaving me behind. Let's go, baby. Tem muita rede de server? Cara, é normalmente uns dois minutos pra pegar fila, tá ligado? Se eu demoro dois minutos eu pego fila. Man, se eu catar esse cavalo desse cara aqui é GG, velho. Ele vacilou. Holy shit, o cara vacilou, velho. Que leigo, mano. GG. M- Oh, eu, imagine, vocêije não bem? Bom. Eu... Eu estou Cara, com certeza Eu não vou conseguir fazer isso aqui e virar Nossa, o cavalo tá em cima do negócio Virar 300 scrap, com certeza não vou conseguir Mas Esse cara aqui vai fazer, esse cara aqui vai me ajudar Oh crap Tá, acabou o meu cordal da safe Vou pegar petróleo aqui Oh, sepada eu vou roubar meu cavalo até, velho F*** Vou pegar esse petróleo, que tem umas trocas de petróleo por... Oh shit, fodeu Mano, se ele for Legolas, fodeu Nossa, ainda bem que ele não é Legolas, ou é Cara, o cara tá com arco e com crossbow, é dois eu acho, né Nossa senhora Holy shit Fui quase de ralo, velho Beleza Beleza Tá, deu 260 scrap só, velho Vender o metal de alta, vender o petróleo Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar GG Não vou conseguir craftar lanterna, velho Isso é ruim, mano, isso é ruim, velho Não vou conseguir craftar lanterna, velho Lanterna é bem importante Mas... Tá Pô, já fizeram a base ali, velho Esses caras vão querer dominar OI Labs É... Não vai ser fácil brigar com eles, viu É... É... A... É... 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 As go gurizada É, tem cara aqui já Pico, aí é foda Ah mano, é foda né Olha a distância velho Mano, eu falo mano, é o negócio da flecha fácil né Tudo que é fácil é ruim Não gosto de nada fácil Sinto que as coisas fáceis não dá prazer Eu falo pra tu mano Que é fácil, não dá prazer chat Tem que dificultar as coisas mano Certo Hey dude What's up my guy Rasgonde Ai caramba Como tá o wipe Sofrido Beleza Beleza E aí E aí E aí Ah não véi Pô, pensei que o lobo ia ruxar em mim Pudeu Holy shit O cara tá lá em cima ainda mano Que cabeça de ovo Mano Mano Mano, era mais uma flechada Era real mais uma flechada Ele ficou com 4 de vida Ele ficou com 4 de vida Mano Holy shit E aí E aí Mano Relax 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 Pô, tô lascado Tem 3 cara vindo pra cá Tem 4 cara vindo pra cá Tem 5 cara vindo pra cá Será que consigo fugir ainda? Ei Mano Eu tô solo Mano Se eu descer aqui Igual uma bala Bazuca Holy shit Bazuca É esse tiro que eu tomei de semi 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 Os caras tão fugindo Boa tanque, muito obrigado, cara Ai, cara, não é em mim não, né Fudeu, ele vai atirar em mim Ô tanque, muito obrigado, cara Você tem como agradecer, meu irmão Mano, só foi embora os três, aí falta quatro ainda Não, foi muito, foi muito, não, foi dois Aquilo é conta, só dois, ó Ué, tinha mais um, embora quatro, foi embora quatro Beleza Holy shit Dois aqui, dois lá na frente, né Cinco, opa, seis, aquilo lá Pô, sabe, ficou alguém comigo, velho Caralho, o tanque me salvou, foi Mano, o tanque me salvou Mas de um jeito tão especial, velho Normalmente o tanque me ferra, velho Hoje ele me salvou, é incrível, né Como o mundo dá voltas Holy shit Nossa 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 Fudeu Cara, tá um negócio A minha tela tá toda torta Sam, Python, Thompson A minha tela tá toda Matei quatro, velho Não, faltou três, mano Faltou três, eu acho, velho Thompson em cima Nossa, eu matei quatro, mano Caralho, matei quatro Tem um cara morto aqui da esquerda, velho Tão aqui Morri pra caralho Porra, é muito cara, velho Mano, eu vi três caras Daí eu escutei parte de mais dois, velho What the fuck, mano Ah, vai se foder, vai, velho Não é humilde, cara Eu sou muito zicado, velho Eu penso que é dois caras Três, é quatro, é cinco, velho Os caras derrubaram o Bradley Em cima da minha base Quando eu falo que eu sou zicado Vocês não acreditam, né, velho Olha essa porra aqui, velho Olha essa merda aqui, velho Comeback finito, né Porra Ah, porra Meu jogo até travou, velho Meu jogo até travou, meu irmão 1, 2, 3, 40 Ivy 2, 1, 2, 3, 4